Agora é com você, meu querido Espaço. Que delícia essa família toda, essa grande família te recebendo. Exatamente, mano. Nós estamos agora em Trindade para o nosso café da manhã. Vou pedir que ela se apresente porque ela tem um nome americanizado. Nome? Dorothy. Dorothy. Pensa na mulher invocada. Do you speak English, Dorothy? Não. No speaking so, so is more or less. Ó, a gente veio hoje na casa Dorothy porque é o seguinte, rapaz, olha o tamanho dessa família. Apresenta ali. Bruno Otávio, Bruna Isadora e os meus filhos. Aqui do lado? Cláudio, esposo, Ione, mãe, Bruna, vizinha, Giovana, vizinha e Eli, vizinho. Agora, olha o que ela fez hoje. Botou o maridão do lado da sogra. Ah, pensa na paixão. Você? Sou Cláudio. O Cláudio, o marido. E sou o esposo dela. Agora eu fiquei sabendo que o Cláudio tomou a frente da cozinha. Manu, mostra... Não, eu preciso levantar. Vem cá, Cleitinho. Não, vamos de lá, Cleitinho. Vamos de lá pra mostrar. Chute o passar aqui pra mostrar. Manuela, olha o que eles prepararam pra gente. Aqui tá o nosso kit da delicata, que a gente sempre leva. Delicioso também. Ah, e aqui o Cláudio fez. Foi o Cláudio que fez? Foi a sogra que fez. Isso aqui foi a sogra que fez. Isso aqui é um patê. Manu, olha, patê com torrada. Manu, o que é isso aqui? Charuto? Cadê? Ah, não, não sei. Não, não é biju, não. No negócio de alumínio? Isso é uma tapioca invocada. Veio lá do Acre, isso aqui. Olha, ó. Isso é uma tapioca. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu abrir pra ver aqui a bicha. Pera aí. Olha aí, ó. Isso aí é bom que já tá com a embalagem. Olha aí, Manuela. Diferente, hein? Essa aqui é do Acre. É, já é. Mas sério que botaram essa embalagem é pra eu levar pra você, minha filha. Isso aqui, Manu, ó. Isso aqui, o que é isso aqui mesmo? Geleia. Geleia de maçã. Aí nós temos aqui cuscuz de arroz. Esse aqui, ó. Que eu já mostrei naquela vez que nós somos lá na minha família. E o tradicional cuscuzinho de milho. Aqui tem um suco de graviola. Não é isso? Aqui um suquinho de hortelã pra desintoxicar o Fred. Porque só que eu como muito. E aqui são os produtos da Delicata também. Aí tem aqui, Manu, que eu quero te mostrar. Isso aqui, ó. Adivinha, Manu. Vê se o pessoal aí sabe do suíte. O que é isso aqui? Bolinho de chuva. Que delícia. Nossa, quanto tempo que eu não comi isso. Olha, ela disse que é bolinho de chuva. Errou, foi feio, hein? É coxinha? Não. Não, não é bolinho de chuva, não. Fala pra ela o que que é. Isso é uma coxinha de bombom. Coxinha de bombom, Manu. Coxinha de bombom. Olha aí. Não, pera aí. Então dentro é chocolate? É doce? Mas a massa é igual a de bolinho de chuva, então. Abre aí. Rasga aí. Rasga uma pra nós aí. Vai lá. Nossa, mas que bem bom, hein? Não, não. Ó. Ó lá, ó. Olha aí. Vai, nossa. Coxinha de bombom. Nossa. Tá mostrando aí pra gente. O pessoal fez aqui. O que que tá ali dentro? E tem ainda, Manuela, pudim de café que foi feito também pra gente. Olha essas delícias aqui. E aí eu já bati um papo com essa família aqui, Manuela. O pessoal, isso. A Dorothy é do Acre. Já mora aqui há um bom tempo. E ela já mandou o convite pra gente vir tomar um café da manhã aqui. Com a família maravilhosa. Já tá aqui há quanto tempo? Há 19 anos já. Gosta de Goiânia? Gosto. Com certeza. O marido você pegou aqui? Peguei aqui. Achei aqui. Apaixonadinha, apaixonadinha? Apaixonadinha. Agora, eu fiquei... Deixa eu falar pra você aqui, tomando café aqui com a família. Eu vi que tem uma treta aí na tua mãe e ele. Como é que é essa relação aí? Ela vive pegando o pé dele. Ah, e é paixão pra mais de metro. É? Eu fiquei sabendo que já é busquera em casa. Ah, eu tô com saudade da minha sogra. Hoje foi 5 e meia. Foi buscar ela em casa? Buscar em casa. Nossa, você apaixonadinha na sogra. Sim, sim. A sogra tá aqui pra fortalecer e ajudar a gente. Você é muito cara de pau mesmo, né, velho? Eu vi que você... Ele ficou olhando que você gosta dela mesmo? Gosto, gosto, gosto. Agora, deixa eu falar com ela aqui, Manoela. Eu vi ali... Deixa eu baixar aqui. Eu vi ali que a senhora gosta do seu genro. Mas é o quê? É o único que eu tenho? É o único, não tem como amar? Não tem outra opção. Ele mandou buscar a senhora lá no Acre. Não, eu vim bem antes. A senhora fica muito aqui na casa dele? Pra torrar a paciência dele ou vem de vez em quando? A cara dele? Tem coisa... A senhora tá aposentada? Graças a Deus. É? Já. Aí a senhora não tem nada o que fazer, vem encher o saco dele. Não, eu venho mais afilar a boia mesmo. Agora, Manu, deixa eu mostrar aqui. Você é vizinha. Sou a vizinha, a Bruna. A Bruna. Agora, pra finalizar aqui, ó, dá tchau todo mundo aqui. Manda um beijo pra Manuela lá. Um beijo bem gostoso pra Manu. Ah, que coisa linda. Fala, Manu, te amo. Eu te amo. Aí. Olha só que gracinha. Mostra aí o nosso café da manhã. A gente vai ficar comendo aqui, Manuela? Já separei a vasilha pra levar pra você, irmã. Gente, dá um tchauzão pra Manuela aí. Gostoso. Tchau, Manu. Fred, meu amor, pode trazer. Pode trazer essa coxinha de bombom. Pode trazer essa tapioca. Gostei dessa ideia da tapioca, viu, gente? Isso aí você já tá ali com o negócio embaladinho. Mantenha um pouco a temperatura. E na hora que abre, nem suja as mãos. Olha que praticidade, gente. Ó, olha ali. Que maravilha. Adorei essa ideia, viu, Fred? Olha, sabe o que eu vou querer também? Um pedacinho daquele negócio de café lá. Aquele pudim de café. Hum, delícia. Coisa boa. Meu querido, obrigada, viu? Se joga aí nessa família, no papo gostoso que vocês vão ter. E com certeza, obrigada a todos que nos receberam ali. Receberam toda a nossa equipe com tanto carinho. Ó, a todos vocês, obrigada pela audiência, pela companhia. Agora tem Fala Brasil. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta na segunda-feira, às seis e meia da manhã. Juízo, hein, minha gente? Saúde e paz, Goiás. Seu pergBox. Seu pergBox.